A Polícia Federal realizou hoje a oitava fase da Operação Lesa Pátria, que investiga a participação e o financiamento dos ataques realizados em Brasília no dia 8 de janeiro. Na região, três pessoas foram presas. O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira foi preso de manhã. Um vizinho filmou a viatura da Polícia Federal na frente da casa dele. Fábio ficou conhecido no país inteiro depois que o vídeo dele sentado em uma das cadeiras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foram arrancadas durante a invasão ao prédio do STF no dia 8 de janeiro, que viralizou na internet. Outro preso em Penápolis é o ex-funcionário público municipal Erlon Pagliotta Ferriti. Ele era chefe do Serviço de Transporte de Ambulância, mas foi exonerado pela prefeitura depois dos atos golpistas. No dia 8 de janeiro, ele divulgou diversos vídeos participando da invasão e da depredação dos prédios dos três poderes. Em uma das imagens, ele aparece chutando bustos dos juristas Vitor Nunes Leal e Pedro Lessa. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 46 mandatos de busca e apreensão, 32 mandatos de prisão preventiva em nove estados do Brasil e também no Distrito Federal. E essa ação faz parte da oitava fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, patrocinaram ou incentivaram atos golpistas em janeiro de 2023. Também houve prisão em Rio Preto. A empresária de produções artísticas, Kátia Grasseli, foi presa no bairro Jardim Maracanã. Nas redes sociais, Kátia se descreve como conservadora de direita, cristã e apoiadora do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Kátia. Nas redes sociais, Kátia. Nas redes sociais, Kátia.